E o Conexão começa com o pé direito, eu vou conversar com um grande amigo e também grande empreendedor aqui da nossa região. Mauri Sigm Vasconcelos, presença ilustre no programa hoje. Muito obrigado pelo convite, Ju, sempre um prazer estar aqui com você. Bacana demais. Mauri, se eu falar um pouco sobre a Nect, que nada mais é do que uma grande agência de modelos, onde você conta com várias colaboradoras maravilhosas, inclusive, né? Isso mesmo, a gente está completando um ano esse ano e hoje a gente tem 58 modelos associados. Dessas modelos a gente tem meninas que fazem passarela, fotografia, influências e cada vez mais a gente tem mais procura por meninas interessadas em entrar na empresa, isso é muito legal. Bacana. E vocês fizeram um grande evento, né? Ano passado, na Casa de Vida, foi um sucesso, inclusive, um evento lindo, com várias inovações, com um evento muito estético também. E dessa vez, vocês estão preparando uma coisa ainda maior, ainda melhor para o público, a altura do que o pessoal está esperando, né? Isso mesmo, ano passado superou completamente as nossas expectativas e esse ano a gente veio com uma proposta diferente, que é fazer um evento na usina. É um evento para 1.500 pessoas, um evento que vai ter palestra, que vai ter gastronomia, que vai ter desfile e vão ter vários shows bem legais. Ou seja, então o evento tomou uma proporção ainda maior e, assim, trazendo o que vocês sabem fazer, né? Isso mesmo, a gente continua com aquela proposta diferente de evento de moda, um evento que a pessoa vá, curta... Experiência, né? Exatamente, a gente traz toda uma experiência para a pessoa ficar ali o tempo inteiro interagindo e curtindo o que está acontecendo. Legal, e quais são os shows? Uma vez que esse evento, vale lembrar que o primeiro evento que você fez é aberto aos convidados, né? Foi um evento super restrito, fez história a semana inteira, só se falava disso. Realmente foi lindo, parabéns. E essa segunda edição já vai ser uma festa maior até para convidados, para que as pessoas também de casa possam experimentar um pouco desse universo, né, Mauricinho? Isso, esse ano a gente, devido à procura que a gente teve ano passado, a gente abriu para venda, então esse ano as pessoas que quiserem ir ao evento podem comprar ingresso. E a gente está trazendo uns shows muito legais. A gente vai ter a banda Jams, que foi uma banda que foi campeã do Superstar, então é uma banda que é muito legal. A gente vai ter o Salto, que é uma banda aqui de campos, que tem uma pegada bem interessante também. A gente vai ter a DJ Carol Ramiro, Rafa Carneiro, a gente vai fazer uma festa pós-desfile. Que bacana, e num lugar que tem toda uma atmosfera única, que é a Usina do Queimado. Exato, o ambiente da usina fala por si só. Eu acho que uma festa lá nem precisa de muita coisa, porque o próprio ambiente já atrai muito e já deixa as pessoas, assim, muito para cima. Legal. Mauricinho, na primeira edição eu me lembro bem que vocês arrasaram com escolhas, assim, super bacanas nas músicas, onde cantores cantavam meio que ao vivo enquanto rolava o desfile, fazendo até uma alusão aos grandes sucessos que são os desfiles da Victoria's Secret. Foi muito bacana. E esse ano tem certeza que vocês estão preparando alguma coisa ainda mais legal. Consegue dar um spoiler para o pessoal de casa para a gente aguçar ainda mais essa venda desse ingresso para essa festa única? Então, esse ano a gente continua com essa proposta, a gente vai ter atrações musicais durante todo o desfile principal. O nosso desfile, as modelos, elas interagem com o público, então é uma coisa bem gostosa de assistir. E a gente tem algumas surpresas, mas não dá para soltar. Dá para falar. Não dá. Muito legal. E você falou também que inicialmente serão dois desfiles, né? Um por conta do pôr do sol, que tem toda uma estética linda para fazer uma coisa bem comercial. E a noite, que vai ser o desfile oficial, um desfile maior para o público de fato, né? Isso, a gente vai fazer o desfile sunset, que é o desfile no pôr do sol, o desfile à tarde. E a noite a gente vai ter o desfile luau, que é nessa pegada, que vai ter as atrações musicais, que vai ser o desfile mais diferente. Bacana. Mauricinho, como é que faz, então, para comprar esse convite? Então, as nossas modelos, elas estão vendendo ingresso. A gente tem um link também que está lá no Instagram da Nect Club, o arroba Nect Club. E a gente também está vendendo nas lojas de eggs e espadas sobrancelhas. E qual o valor? 50 reais. 50 reais para curtir toda a atmosfera de gente linda, música incrível, gastronomia, que você falou que vai estar romano. Secreto, Grano Vitale e o restaurante do Ricardinho no primeiro evento que eles vêm em campus. Já que isso é muito bacana, essa sacada, né? Você, Mauricinho, já me contou aqui que o evento vai ter toda essa temática do Pontal, vai fazer essa coisa, essa atmosfera. Então, nada mais justo que o Ricardinho também estivesse marcando o processo com a sua gastronomia, né? Exatamente. Como que a gente fala de Atafona, como que a gente fala do Pontal e não lembra do bolinho de aipim com camarão do restaurante do Ricardinho. Não tem como. Sensacional. E da clássica Capitanga também. Exatamente. Bacana. Mauricinho, então vamos convidar o pessoal de casa para o evento? Vamos, gente. Semana que vem, no dia 9 de novembro, sábado, na Usina do Queimado, Nect Fashion Show Pontal. Esperamos vocês lá. Bacana demais. Mauricinho, são 19 lojas envolvidas, não é isso? Ou seja, o evento, acima de tudo, é um evento de moda, né? Exatamente. 19 lojas, lojas mais conceituadas da cidade e tá muito legal. Bom, gente, fica aí, então. Super convite. O Nect Fashion Show com certeza vai ser a melhor alternativa para você que curte moda, bom gosto, gastronomia, música de qualidade. É isso, Mauricinho, a gente parabenizar. Obrigada pela presença aqui na Conexão mais uma vez. E depois a gente mostra também um pouquinho o que vai estar rolando lá no evento, né? Vamos combinar? Com certeza. Eu estava conversando com o Fabio antes de você chegar e quero você lá esse ano de novo. Então tá combinado. A gente vai mostrar para vocês também. A gente vai dar um intervalo e já volta com mais Conexão. Até já. A gente vai dar um intervalo e já volta com mais Conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.